Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Paz e bem a você que nos acompanha pela TV Sudoeste, em toda a querida região de Pato Branco, no estado do Paraná, você, internauta, ligado sempre conosco na WebTV Franciscanos. Na sequência das celebrações pós-Páscoa, tivemos a Ascensão do Senhor, domingo passado Pentecostes e hoje nós nos voltamos para o mistério da Santíssima Trindade. O Evangelho está em João, capítulo 16, versículos 12 a 15. A Trindade é um mistério que remete a um Deus que escolhe se fazer comunidade, para que nesta comunidade circule o ar, circule o fogo de uma relação amorosa. Amor e respeito cabem bem em qualquer lugar, em toda situação, na família, entre irmãos e sangue, no trabalho, na escola, na igreja, em todo lugar. O amor e o respeito, eles qualificam a nossa humanidade. Eles têm a capacidade de nos tornar pessoas melhores. É por isso que Deus Trindade, comunidade, nos ensina que o caminho da realização pessoal não é feito isoladamente, cada um por si, buscando apenas os próprios interesses, de maneira egoísta e indiferente àqueles que estão à nossa volta. Do contrário, a construção da felicidade passa pela construção de uma comunidade sadia onde o amor e o respeito sejam aquela fonte que liga as pessoas de maneira muito essencial, a partir do coração. Que este Deus Trindade abençoe você e sua vida. Que este Deus Trindade seja o norte da sua caminhada. Que sua semana seja repleta deste amor que circula com abundância e generosidade no seio da Trindade e transborda para chegar dentro do seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.